Do lado de fora do presídio foi possível observar uma grande movimentação dos agentes da SUAP e também da Polícia Militar, todos fortemente armados. Uma ambulância do SAMU também foi acionada, mas segundo a Polícia Militar não houve feridos. Os presos iniciaram um motim para reivindicar melhorias para o presídio. Eles reclamam principalmente da superlotação. O local que tem capacidade para pouco mais de 80 presos está com 260. O diretor da unidade não quis gravar entrevista. Existe a previsão de se construir um novo presídio em Poços, mas até hoje a ideia não saiu do papel. A Polícia Militar atua na segurança pública preocupada com a proteção da coletividade. O presídio está sob a administração da SUAP, a superintendência de assuntos prisionais. Então o posicionamento externo da Polícia Militar é justamente para dar apoio à SUAP e para garantir a segurança. dos presos e também da comunidade. Eu vim visitar um preso e infelizmente não vou conseguir fazer essa visita para ele agora no horário das 10 horas pela informação que me deram de que iniciou-se uma rebelião. Mas a rebelião não houve êxito e ela está controlada, o movimento lá dentro. Não houve reféns. Aparentemente eles quebraram uma cela, mas eles não têm certeza da extensão dessa quebra da cela. A polícia foi acionada rapidamente e com a chegada da polícia acalmaram-se os ânimos lá dentro. A polícia foi acionada rapidamente e com a chegada da polícia acionada rapidamente. Obrigado.